O que é isso? Graças a Deus, pai. Uma saúde, pai. Onde você está, meu Deus do céu? A cultura é Itália. É Itália. Ih, alguém está ali? Alguém está ali de cantinho? Chama ele aí de cantinho. Sabe o maluco ali. Não, vai ter. Vai ter. Não pode falar. Não pode falar, não. Cuidado. É Pera Tiago.